Olá meus queridos sejam bem-vindos e vamos à receita. A receita de hoje é uma receita especial porque nós vamos fazer aquele delicioso chocolate Twix caseiro. Então se você gosta desse chocolate vem comigo porque é bem simples. Então para iniciar eu vou adicionar aqui em um recipiente 100 gramas de manteiga assim em temperatura ambiente bem pastosinha. Se não tiver manteiga pode ser margarina. Aqui eu vou acrescentar um terço da xícara de açúcar demerara. Pode ser o açúcar comum também. Aqui essa é um pouquinho mais escurinha. Eu acho que vai dar uma cor bonita na massa. E agora eu vou misturar bem. Então misture aqui até que esse açúcar se incorpore completamente na manteiga. Olha só, você vai misturar até ficar assim com uma consistência bem cremosinha. Aqui eu vou adicionar um quarto da xícara de amido, amido de milho, meia colher de chá de sal, um grama e uma xícara de farinha de trigo. E agora é só misturar toda essa massa aqui. Depois se ela ficar um pouco pesada você pode misturar com as mãos. Vai misturando aqui até que fique bem homogênea. Enquanto isso se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu queria te pedir pra você já se inscrever. Clica no botãozinho que tem aqui embaixo do vídeo, inscrever-se. Clica também no sininho, assim você sempre vai ser avisado quando postar uma receita nova e você não perde nada. E é um prazer ter você aqui comigo. Então não deixe de se inscrever, combinado? Então vai amassando ela. Aqui está, olha só, essa é a textura da massa. Agora nós vamos colocar na forma. Eu tenho aqui uma forma que eu vou passar um pouco de manteiga e eu vou forrar com uma folha de papel manteiga. Esse papel manteiga você encontra no supermercado perto do papel alumínio. Ou senão você pode comprar uma folha na papilaria, também vende papel manteiga. E eu vou passar mais um pouquinho de manteiga por cima. Se você não encontrar, não tiver o papel manteiga, então unte bem a sua forma. Nós vamos colocar a massa aqui e ir espalhando. Abra a massa na espessura de um centímetro. Agora nós vamos levar em forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos. Ela deve continuar clarinha. Enquanto isso, você pode preparar o caramelo. Aqui eu tenho um caramelo que eu já ensinei como fazer na semana passada. Ele fica maravilhoso, é super fácil de fazer. Eu vou deixar a receita aqui na descrição o link e no final do vídeo vai aparecer na tela. É só você clicar e assistir. Ele está em temperatura ambiente, mas para ele ficar um pouquinho mais fácil de espalhar sobre a massa depois, eu vou levar ele no micro-ondas por 30 segundos. E eu vou reservá-lo um instante também. E aqui, o último ingrediente da nossa receita, são 250 gramas de chocolate. Estou utilizando um chocolate meio amargo, mas você pode utilizar o leite também. E aqui, eu dividi ele em três partes, porque como é chocolate mesmo, eu preciso fazer a temperagem. Se for cobertura, não precisa. Para isso, eu vou reservar um terço dele. E aqui, eu vou derreter dois terços do chocolate no micro-ondas de 30 em 30 segundos, mas você também pode fazer no banho-maria. Depois que estiver derretido, adicione aqui aquele um terço de chocolate e misture até que esse chocolate derreta. Isso é um tipo de temperagem, para que ele não derreta muito fácil de chocolate depois, em temperatura ambiente. Então, reserve. Aqui está, eu retirei do forno, perceba que ela fica bem clarinha mesmo, e ela ainda está bem quente. Então, agora eu vou deixar ele esfriar. Aqui está, olha só, já esfriou. Agora eu vou adicionar aqui em cima, este caramelo. Espalhe bem. E aproveitando, já me fala aqui nos comentários o seu nome e a cidade de onde você está me assistindo, para que eu possa mandar um abraço para você no próximo vídeo, porque eu leio todos os comentários. Agora, eu vou levar na geladeira por 15 minutos. Bem, aqui está, depois de 15 minutos na geladeira, e agora nós vamos desenformar e cortar. Eu vou cortar na espessura de um centímetro e meio, mais ou menos. Mas você pode fazer no tamanho que desejar. Enquanto isso, se você está gostando desse vídeo, já curte aqui, compartilha. Compartilha com aquela pessoa que você sabe que ama Twix, que com certeza ela vai gostar dessa receita. Aqui está. E se o seu acontecer assim de espalhar um pouquinho na lateral o caramelo, não tem problema. Nós vamos aproveitar para dar uma ajeitadinha com uma colher e deixar ele naquele formato até mais arredondado do Twix. Eu vou passar na lateral e vou deixar meio arredondado aqui em cima. Se você não quiser fazer isso, ao invés de deixar 15 minutos na geladeira, deixe na geladeira por meia hora, que daí ele vai ficar mais firminho, tá? E agora eu vou levar no congelador por 4 minutos para a gente poder banhar no chocolate. Agora eles já estão firminhos novamente e nós vamos banhar no chocolate. Deixe sair o excesso e coloque aqui sobre a tábua com papel manteiga. Se você achar mais fácil, ao invés de ficar virando, é só você jogar chocolate assim por cima dele. Depois de banhar, você pode fazer um detalhe assim com o garfo, para ficar aquelas marquinhas que o Twix tem. Eu vou levar na geladeira por 5 minutos. Bem, aqui está. Depois que retirar da geladeira, se ficar alguma rebarba, você pode cortar. E agora vamos ver como que ficou. Olha só. Que perfeito. Bem, é isso. Se você gostou, curte aqui para saber. E eu te espero aqui no próximo vídeo. Um abraço. Fiquem com Deus.